Seis meses de vida Imagine-se indo ao hospital, pegar o resultado de um exame. Agora se imagine entrando no hospital. Lá você encontra o seu médico que lhe chama para conversar em um lugar um pouco mais reservado. E depois de muitas explicações, o médico então lhe diz Sinto muito em lhe informar, mas você tem apenas seis meses de vida. O que você faria? Como você viveria esses próximos seis meses de vida? Não responda ainda. Deixe-me lhe contar a história de Jerry Greenfield. Jerry era um bem sucedido operador da bolsa de valores. Seu sucesso era evidente. Ele tinha uma boa casa, um carro do ano, almoçava em bons restaurantes E sempre que podia, ia até Nova Jersey jogar golfe com os amigos. Dois meses antes do seu aniversário, Jerry foi surpreendido pelo seu médico Ao ir buscar um resultado de um exame que havia feito Devido a algumas náuseas e também dores de cabeça. Jerry soube que tinha câncer no cérebro E que lhe restavam apenas seis meses de vida Jerry saiu daquele hospital sem compreender o que acabara de ouvir Foi para casa Ligou para um outro médico e marcou mais uma série de exames Que confirmaram o diagnóstico já recebido anteriormente Abatido e sem aparente possibilidade de mudar este quadro Ele começou então a pensar na sua vida Jerry concluiu que não era uma pessoa feliz Pensou em seu emprego na bolsa de valores Se lembrou de seu sonho Que aliás nunca foi trabalhar como operador da bolsa Desde pequeno Jerry sempre quis ser músico Porém, devido a possibilidade de ser bem sucedido na bolsa Jerry trancou então a sua carreira de músico no baú Junto com seu violão Jerry lembrou da sua paixão pelo basquete A namorada do colégio Os finais de semana que poderia ter passado com seus pais Os sorvetes que gostaria de ter tomado Os passeios de bicicleta e também os seus sonhos esquecidos Numa atitude enérgica Jerry largou seu emprego na bolsa Cancelou a sua matrícula no clube de golfe Vendeu seu carro importado Foi até uma loja de instrumentos musicais E comprou um violão Na saída da loja Jerry decidiu também comprar uma passagem Para visitar seus pais no Texas Nessa visita Jerry encontrou o seu amigo de infância Billy Nelton Que agora havia se tornado um pastor da igreja local Através desse seu amigo Jerry conheceu Jesus E aceitou o seu amor sem fim Jerry também conheceu Raquel Que três meses mais tarde Viria a ser a sua esposa Mesmo sem seu emprego na bolsa de valores Jerry conseguiu viver muito bem Com os rendimentos de sua nova carreira de músico Não tinha mais aquele luxuoso carro importado Mas tinha mais do que suficiente Para sustentar a sua mulher Raquel E também as suas duas filhas Hannah e Amanda Nas tardes de sábados Jerry era técnico da equipe de basquete juvenil da sua igreja Todos os dias Ele era um pai amoroso Um marido atencioso E uma pessoa dedicada a Deus Sete anos após aquele médico ter dito Que ele tinha apenas mais seis meses de vida Jerry veio a falecer Em sua última noite em sua casa no Texas Cercado pela sua família e amigos Sua mulher então perguntou se ele queria comer algo em especial Jerry respondeu que não Pois ele já tinha um compromisso marcado para aquela noite Jerry disse a sua esposa Que aquela noite seria a noite mais feliz de sua vida Pois naquela noite Ele iria jantar com Jesus Quando entendemos que esta não é a nossa casa E que aqui não é o nosso lugar Buscamos então viver por aquilo que acreditamos E não somente por aquilo que queremos Perdoe aqueles que o magoaram Busque o perdão daqueles que você magoou Ame Faça uma diferença positiva neste mundo E na vida das pessoas que o cercam Busque cada dia mais a Deus E não a você mesmo Viva de acordo com a vontade do Pai Viva como se lhe restasse apenas Seis meses de vida Viva de acordo com a vontade do Pai